Da roxeda, tô nem vendo, pode crer Vamos gravar mais um vídeo? Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo comigo e com o Cine... Cirilo, quem que é esse povo aí? Que trouxe seus primos baianos pra cá Os primos do Cirilo vão participar do vídeo hoje, tá bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui que é considerado o pior canal do YouTube Aqui só tem coisa horripilante, mas somos uma família Então, se inscreve aí caso você não seja inscrito Faz um tempinho que eu não gravo um vídeo respondendo perguntas de vocês E hoje eu vou gravar esse vídeo Vamos aí então responder o que vocês perguntaram Só vai ter pergunta, ó Por que o Brasil não vai pra frente? Olha, começamos com uma pergunta muito fácil de responder, né? Porque eu devia ser o presidente Se eu fosse o presidente, o espancamento de golfinho de plástico ia ser liberado Vocês tão me ouvindo? Tá bom Eu acho que isso ia resolver o problema do Brasil Se todo mundo tivesse um golfinho pra espancar de plástico Tem que deixar isso claro, né? O Brasil ia ser melhor Esse foi seu primeiro canal Olha, nunca falei isso Mas antes de ter esse canal aqui, eu tinha um canal de Clube Penguin E de transformar esse Só que eu não falava nos vídeos, era só vídeo jogando Eu devia ter uns 11 anos Mas eu já exclui Vamos fingir que esse é o primeiro, tá? Como ficar rico no YouTube? Olha, Rafael, você tem que perguntar isso pra alguém que é rico Eu não tenho a mansão do Lucas Neto Não tenho carrão Eu só tenho golfinho de plástico Minha vida é muito triste Você gosta de comer cocô do vaso? Você mudou minha vida Depois que comecei a ver seus vídeos Comecei a usar droga Olha, isso é uma inverdade Tá bom? Você me respeita Que esse canal é um canal de conteúdo familiar Não tem nada de droga aqui Tá só a droga do amor E eu sei que todo mundo que me assiste se apaixona por mim, né? Agora não mais Kaique, você gosta de... Você gosta de narguile? Olha, é a coisa mais... BOSTA do universo Se você usa narguile Saia do meu vídeo imi... 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 I... Como que fala essa palavra? Imediatamente Tô com fome? Eu falo, mando uma pergunta ao outro Tô com fome? Eu vou saber se você tá com fome, velho Se tiver, enfia uma banana na boca e vá dormir Qual foi o vídeo mais difícil que você fez? E por quê? Tem alguns vídeos que foram bem difíceis Mas eu acho que recentemente Um dos mais difíceis foi Passando troche para todos os estados Não é que foi difícil assim Foi muito demorado Nossa E editando também Porque é um vídeo de 22 minutos de trote Legendando tudo Mas assim, eu gostei do resultado Tem coisa que dá trabalho Mas que no final você se orgulha E é isso, né Cirilo? Cirilo, você tá parecendo um cafetão É verdade que você e a Júlia namoram em segredo? Não Ô Kaique, qual é o resultado dessa soma? 100 pau mais um pau Nossa, mas que pergunta fácil é essa? 100 e um pau Foi você que falou isso? Mano, tu é gay Qual a sua opinião sobre a Revolução Francesa? Então, vamos lá Aula de História A Revolução Francesa foi uma revolução que se passou na França Você prefere a Paz Mundial ou um pôster autografado de Harry Potter? Caraca, mas... Minha filha, eu levo pergunta muito a sério A pessoa que escolheu um pôster do que a Paz Mundial, caraca Essa pessoa tá certa, né? Porque... É muito legal ter um pôster autografado do Harry Potter Meu cu tá doendo Você vai tomar a vacina do Coronga? Gotinhas na boca ou picada na bunda? Você tem Tik Tokio? Galera, meu Tik Tokio é Kaique Flex com 2x no final Eu nem uso Mas eu vou começar a usar Eu juro, eu juro Por algum motivo, eu tô cada vez mais com vontade de ser um Tik Toker Desculpa! Tu tá ficando doido? Por que a galinha tem ovo se ela é fêmea? Pergunta pra tua irmã por que ela tem ovo Calma, calma De onde veio Flex do nome do seu canal? Não tem uma explicação, né? Eu sempre joguei muito jogo online E nos jogos online, eu nunca gostei de ter um nome normal Se eu botasse lá Kaique, já tivessem usado Ia aparecer lá as indicações Você pode ser Kaique 320 Kaique 520 Eu não quero ser Kaique 320 Eu quero ter um nome só meu Do nada, veio Flex Não tem uma explicação Eu tinha 13 anos E essa é a história Gostou, gostou Não gostou, vai embora Diga a sua opinião sobre a Revolução Industrial Foi uma revolução na indústria Me dá seu canal? Claro! A minha senha é Odeio um Cirilo 123 Ontem eu vi um cara comendo sabonete Minha filha Legal? Me passa depois o vídeo Sai daí, ô seu Kaique Flex Eu, Kaique, ô Flex caiu KF, KF, KF Ele caiu Tô doido Olha, o VH Ele tá bêbado mandando pergunta pra mim Vai procurar o que fazer? Eu tô trabalhando, velho Trabalhando Trabalhando O cara faz vídeo pro YouTube, né, velho? Te desafio a ligar pra polícia E falar que tava com fome Boa noite Opa, tô com fome É da polícia? É pizzaria Boa noite Ah, boa noite É que falaram pra eu ligar pra polícia E falar que eu tô com fome Mas não pode, né Porque eles tão fazendo trabalho lá, né Deles Ah, sim Com certeza O João tá aí? Não, aqui não tem nenhum João, não Meu pau na sua mão Galera Pela última vez Eu não passo troche pra polícia Pra bombeiro Pra hospital Nada que eu possa tá atrapalhando Uma pessoa que tá realmente necessitando Tá na linha Agora, pizzaria? Não tem pessoa que vai morrer Esperando dois minutinhos na linha Por causa de uma pizza, né? Só eu Eu gosto muito de pizza Kaique, é possível chorar debaixo da água? Sim Quando nos emocionamos Nosso cérebro é estimulado E desencadeia uma mecânica complexa Que comprime a glândula lacrimal E libera lágrimas em excesso Ha, meus filhos Eu sou muito inteligente, tá? É... Isso aqui eu peguei da minha cabeça Filho Eu tô ficando puto Com esses seus primos aqui, hein Se você tivesse um filho Qual nome daria? Clodosbaldo Peixe fica com sede? Por que a família do músico Sente falta dele? Porque ele faz flauta Sabe o que fez flauta? A graça Vamos ficar? Ficar onde, minha filha? Ficar em casa? Por causa do Covid? O que você acha da globalização cultural? Pois então A globalização cultural Ela foi uma globalização No globo Entendeu? Global Que foi culturalmente Bem cultural Sou explorador e vendedor De golfinhos de plástico falantes Te pago 50 Te pago 50 reais Por esse golfinho Luan, 50 reais, mano Pelo amor de Deus, né, cara? Oh, dá 10 centavos só Tá bom, mano Qual o tema da sua festa De 29 anos? Minha filha Da onde você tirou Que eu tenho 29 anos? Que festa é essa? A razão pela qual Entrou no YouTube Porque eu sou idiota É só isso Eu sou idiota Por que não namora? Porque ninguém me quer Namora comigo? Não Mano, tá tendo uma doação Eu doei sem camisa E você quer dar sem calças? Não dá Não dá, galera Sério Vou parar de fazer vídeo Respondendo perguntas de vocês Vocês só mandam cocô, mano Bom, essa foi uma tentativa De vídeo respondendo perguntas Mas as perguntas que vocês fazem Você dá sem calças? Deixa o like aí Se inscreve no canal Oh, Cinello Que agora eu vou mandar Esses baianos Pra longe Pra você também Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON